O sobe e desce no aeroporto Petrônio Portela, na zona norte de Teresina, parece não perturbar moradores vizinhos. Nem um pouco, do jeito que se eu deitar oito horas, eu levanto cinco, cinco e meia, não vejo horário de avião nem subir e nem descer. Na casa da maioria dos habitantes próximos à pista, é possível se ver pousos e decolagens. Mesmo assim, quem mora nas proximidades garante que o barulho das descargas das motos perturba muito mais. A moto é um barulho insuportável. O avião pode subir e descer, não tem problema? Não, não tem problema nenhum. A gente não consegue nem assistir televisão direito aqui na sala por causa do barulho dos carros e das motos só. Tem gente que mora por aqui há 50 anos, nasceu nas proximidades, está mais preocupado com a possibilidade de saírem com a reforma do aeroporto, que é o barulho dos aviões. Se me perturbar, você tem que ir embora, que desde 72 que eu fico nessa casinha que eu moro bem aqui. Aqui já está todo mundo acostumado, que a pessoa nem vê nem o avião chegar, nem sair. Para o presidente da Associação dos Moradores, barulho de aviões é normal e que as pessoas se acostumam com o passar do tempo. Eu acredito que isso é normal, não tem nenhum motivo para as pessoas se preocuparem com isso. Agora, o que me preocupa realmente é a situação da violência, essa sim. Porque não existe realmente segurança para ninguém, não. Não existe.